Você está afim de gastar um dinheiro para a sua pequena empresa, ou empresa de internet mesmo, e você está afim de usar o e-mail marketing, né? Como é que funciona o e-mail marketing? Bom, na maioria das vezes você compra um programinha, instala no seu computador, né? Adquire uma lista com um monte de e-mails e bota o programinha para rodar com aquela mensagem repetitiva para todo mundo ali. Bom, o que você precisa saber sobre o e-mail marketing, tá? Primeiro, tá... Ei, você tá, meu, eu não perco mesmo, né? Mas primeiro é que a taxa de retorno é baixíssima. Bom, sabendo disso, tem que saber que é o seguinte, a mesma lista que você tem, provavelmente milhões tem. Tá, e aí? E aí, vamos supor que você é um ser humano, abre a sua caixa de e-mail, você mesmo que tá em casa. Bom, abriu a caixa de entrada. Você mesmo dá uma olhada pelo alto, às vezes tem um acúmulo de mensagens e você sai clicando, tim, 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 e bicho eletrônico. Então, ou seja, talvez você tenha só uma chance de se dar bem. Se ele não abrir sua mensagem, provavelmente ela vai pro lixo eletrônico e nunca mais ele tenha contato com ela. Então, elabore uma boa mensagem. Não deixe de trabalhar com o e-mail marketing, mas usa ele de maneira mais criteriosa. Vamos supor, vou dar um exemplo. Eu tenho uma lista de contatos, são meus amigos, amigos da infância, amigos profissionais, então todos eles lá no meu MSN. Bom, o que eu faço com relação ao e-mail marketing? Eu sempre penso, mensagem certa, pessoa certa. Bom, os meus amigos não são talvez as pessoas certas que eu quero atingir o meu público-alvo, mas eles podem me ajudar. Ajudar como? Bom, eu mando um e-mail pra eles e falo, pô, e aí, vocês são meus amigos? Levando em consideração esse tempo que você já trabalhou comigo, inicialmente, tá gente? Você poderia me dar uma ajuda, replicar esse e-mail que eu mandei pra você sobre esse produto, sobre esse site que eu tô lançando agora, pra os seus amigos? Bom, se você multiplicar isso e pedir, conseguir convencer seus amigos que eles façam o mesmo, vamos supor que você tenha uns 100 amigos adicionados no MSN, e que cada um deles tenha 100. Bom, você já viu que um e-mail marketing pode crescer muito, mas depende muito do seu conteúdo, do que você tá vendendo, do que você tá falando, e que agregue valor pra vida de várias pessoas. Então, minha dica é, o produto é muito mais importante do que o e-mail marketing, apesar do e-mail marketing ter sua importância também. Minha dica pra você é ficar esperto, se você gostou desse vídeo, se inscrever aí no meu canal no YouTube, eu fico esperto. E se tiver algum amigo que gosta de trabalhar com o e-mail marketing, mostra esse vídeo pra ele, ajuda ele. Minha dica é pra você ficar esperto. Obrigado.